E é isso aí galera! Galerinha voltamos para mais um boss, chegamos aqui na armadura de dragão aí, estamos jogando com o Simon Belmont, esse cosplay que eu criei e chegamos na armadura de dragão do jogo Dark Souls 3, temos a ajuda ali do Erygon de Karim, acabei chamando ele e vamos ver o que vai dar hein galera, a dançarina realmente fiquei surpreso naquela bicha, pensei que fosse morrer e não morri, vamos ver agora o que vai ser galera, vamos embora hein, vamos partir então galera Galerinha não esqueça da assinalada no joinha, não paga nada galerinha, não paga nada e quem não for inscrito se inscreva Almadura de dragão Tomei mais cuidadinha Tomei mais cuidadinha Tomei mais cuidadinha Tomei mais cuidadinha Música Tomei mais cuidar Tomei mais cuidadoso Tomei mais cuidadoso Que cust SLK Na hora que eu fui usar um negócio escroto, né? Oi! Espera aí! Eita, galera! Acho que ia dar mais. Oba! Oba! É, galera, esse chicote aqui, olha só, hein? Vitória de Simon, galera! Chicotezinho é ruim não, hein? Eita, nós! Olha que loucura esse chicote, galera! É, eu tô me surpreendendo com ele. Tá aí, uma bela arma aí pro jogo Dark Souls 3. Que eu nunca tinha utilizado no detonado. Muito bom! É, galera, muito bom, muito bom! É isso aí, galerinha! Vamos partir pro próximo! Tamo quase chegando nas aventuras finais aí do Simon! E é isso aí! Valeu! E até o próximo boss, galera! Tchau! Obrigado.